Oi gente, tudo bem com vocês? Então, onde eu estou? Onde eu estou? Óbvio que na praia, assim, na Praia da Barra, quem me conhece sabe que eu não voo muita praia, né? Então, é um milagre eu estar aqui, tá todo mundo olhando pra minha cara, eu não tô nem aí, vou mostrar um pouquinho da praia pra vocês. Aqui é a Pedra da Gávea, ela virou, 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 virou. Olha que lindo, o sol tá se pondo, o povo está por aqui, e essa sou eu na praia. A Pedra da Gávea A Pedra da Gávea